E agora vamos falar de futebol. Dois campeonatos estaduais voltam a ser disputados hoje e com clássicos. No Rio Grande do Sul, é dia de Grenal, mas em Caxias do Sul é que a Prefeitura de Porto Alegre vetou a partida na cidade por causa da pandemia. Em São Paulo, Corinthians e Palmeiras jogam em Itaquera e a rivalidade começou antes mesmo da bola rolar. Vândalos invadiram a Arena do Alvinegro. A polícia já descobriu que foram quatro torcedores palmeirenses. Um suspeito foi detido e liberado. Uma das traves foi pichada e, no gramado, os invasores lembraram o placar da maior goleada do Palmeiras sobre Corinthians. No entorno da Arena, cartazes com imagens de títulos palmeirenses foram colados nos postes. A direção corintiana chamou a invasão de criminosa e registrou um boletim de ocorrência. A limpeza do local deve terminar até a hora do jogo, que vai ocorrer com os portões fechados.